Música Estamos de volta com mais um episódio de Brave Fencer Musashi Eu tirei uma sonequinha Comprei uns itens e tudo mais, todas as paradas Por que eu fiz isso? Eu vou te falar Eu fiz isso porque você pode sair daqui a hora que você quiser A única treta é que quando você for entrar de novo Você necessariamente tem que entrar meia noite Então, a gente fez aquelas duas portas Opa, tem uma coisa aqui Eita Eita O que tem aqui? Música Cloth Roupa Música 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 Ah, vou ter que usar algum item pra poder Música 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 Porque eu não sei o que tem aqui, eu quero ter Old Sword Eita, pô, fica difícil, né? Ok, vamos para essa porta aqui agora Vamos lá Ah, quadrado girando Tranquilo Girando lateralmente Vico o field, vou ter que descer Quem é? Librarian Ah, mina da biblioteca, libraria, sei lá Tem que ver se do outro lado tem alguma coisa também, né, mano? Não, tá de boa Vou então Corre, pula, passa, corre, pula Caça, corre, pula, passa Agora não tem chão Opa Uau, eu estou fazendo isso muito bem Eu estou bem orgulhoso de mim mesmo Não que isso seja uma parada muito difícil É que eu estou fazendo bem rápido Essa parte eu dei uma Dei uma tremidazinha na base É, esse já um ali começa A dificultar Mais por causa da câmera do que Ah, porra Eita, idiota Porra, se eu é, eu vou ter que botar na primeira câmera Tá de sacanagem Opa Opa Ah, merda Será que se eu pegar o ataque dele eu vou também? Ah, meu Deus Ah, isso bate forte Hum, tem um Binko Field nessa parte Ah, antes ele não estava pousando não Mas agora ele pousa E ele quer pousar bem em cima de mim Nas partes mais complicadas Ele não é besta Toma, vacilão Eita Eita Hum, idiota O foda é que Assim, eu estou indo Na sorte Na aleatoriedade Seguindo um caminho Para ver se eu ver E pego As paradas Só que É aquilo Quando você vai indo na sorte Ah, estou cheio de item Ah, estou com pouco HP mesmo também O que eu peguei Old Pipe Para fumar ponta Brincadeira É um cano velho Assim, nada contra Quem quer fumar ponta Num cano velho Dependendo da Aqui é o caminho certo Eu não quero ir pelo caminho certo Eu quero pegar o Binko Field Porra, mano Pegar esse coraçãozinho Mais um soldado Soldado se pare Ensina skill Técnicas no caso Eu não sei Eu não sei se eu volto Para ver se lá tem Não, vou voltar não Porque tipo Não tem mais nenhum Binko Field No máximo Tem algum itemzinho Mas também não é ser Não é ser lá Muito Item muito importante Não, sabe? Ah, eu idiota O que é isso? Tem umas paradas que são difíceis Tipo lá Tem que ter um time Filha da puta Hum Eu vou até usar um Tô usando muito item Ufes Primeira porta completa Pera, tem um Tem uma ca... Ah, deve ser uma Memory Box Ah, vai que eu morro Eu fui nessa Falta essa Eu tô achando errado Eu acho que ele Dá pra ser considerado Um jogo longo Porque Assim Já fez coisa pra caralho Eu fiz vídeo pra caralho E eu ainda tipo São cinco elementos, né? E eu não peguei Nem um segundo ainda, né? Então Vai morrer pra lá Ah Eu quero essa moeda Eu ainda quero essa moeda Peguei a moeda Porra, um só bicho, né? Eita, eu idiota Eu tô muito encucado Com essas Essas pantaminhas Flutuando, mano Só dei uma espada Pra dar uma tiçada Já tô vendo que lá na frente tem uma parte que vai ser bem chatinha Vai aqui Tem como daqui pra lá? Provavelmente não Legal O puzzlezinho Pera, se eu empurrar ele vai até o fim O som ainda O som ainda O som ainda é um Então é tranquilão demais Somente que não é numerado Ah, que câmera horrível Sério Muita coisa desse jogo O que aumenta a dificuldade mesmo É a câmera Ah Vê Vê Vamos sempre olhar o que eu tenho que ir Pera Que que é esse bicho da skill? Sublime Que louco! Que louco! Que louco! Aqui também não tem chão Então aqui deve ter Aqui tem chão Que clichê Que clichê Chão ser aqui Ah será que se eu tivesse chegado aqui nessa parte Iria esclarecer todo o chão? Não sei Mas caso vocês quiserem tentar Ou sabem se der certo Comenta aí Ou sei lá Se quiser falar alguma coisa É nóis Vamos ver qual vai ser desse rolê Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tem um bingo field aqui 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 Quando eu caio no buraco Eu tô rastejando de sono Pera Não estou entendendo essa parte Ah Ah Ai Agora entendi Eu fui pulando mega na sorte Que isso Mais coisa disso Gente Opa 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 Ué Se não dá pra aqui Não dá pra lá Então tem que dar Pra cá Será que isso ia ir reto? Também não Se eu já tivesse os dois pulos Essa parte seria ridícula de fácil Mano essa parte é longa É pra cá? Não O quê? Ah Achei o bingo field secreto E ele vai me ensinar uma técnica nova Muito bom, muito bom Ah Ainda bem que eu errei Nossa, que cagada Se eu tivesse acertado Se eu tivesse acertado Eu não teria voltado lá Eu com certeza não teria voltado lá É... bem, os quatro olhos já foram ativados e no próximo episódio vamos ver qual é a do chefão dessa parte já é? Até o próximo episódio É nóis Tchau Tchau